E aí pessoal, eu tô aqui com um novo vídeo de desganha D2, eu parei em desganha 4, eu ainda não derrotei Baal, eu estou, vou ainda ter que upar ele, upar alguns itens, pra eu poder derrotar Baal, a única coisa que faltou no desganha 4 pra mim é só isso, derrotar Baal. E aí eu tô com desganha D2, já tem um save, vou mostrar aqui pra vocês, ó, eu tô com 76 horas já, eu parei, desganha 4 eu parei, estou no D2. Ainda não pretendo jogar os 5, só falta as DLC aqui, a forma do Lahara Mulher, os personagens. Ó, a aptidão dele toda é 300%, tudo. Agora, é, tem o Arcadia, o Trapezão Redon, aí o Trapezão Redon tá no 462. Mas dá pra, o level base dele é 300%, mas dá pra deixar 999 de level. Só vocês ativarem o modo Hazel, é só ativar. Não precisa ativar o modo Land of Carnage também não, só o modo Hazel. É só isso, e o pau item, passa 100 estágios, volta, entra aqui de novo no item World, e começa a nova corrida, de mais 100 estágios, assim vai. Aí o Lahara, ó, tem a Flony, a Formanja dela, a Hedra em outra versão, tem o Valvatore, esse personagem aqui é muito foda. Só que eu tô dando a prioridade de maximizar o Lahara, tem todos os personagens de A, da história. É, é, esse personagem daqui, ó. Estravei tudo. Estravei todos, todos, todos. Só foi uma das DLC pra mim. Eu ainda não consegui baixar, não baixei nenhuma. Fui tentar baixar agora, não deu pra me baixar as DLC. E eu não sei o que que eu faço pra me botar, que eu tenho um pra baixar o Adel, tem a Rosaline. Tem vários personagens mesmo, que não deve ser. O Lahara, eu tô com 150, quase 160 reencarnação dele já. Eu quero atingir o status máximo dele. Eu vou poder ir upar meus itens, aí depois eu vou upar os outros personagens pra derrotar a Baal. Os capítulos eu passei todos. São dez capítulos ele. Tem essa fase, né, o treinamento, são seis estágios agora. Ó, seis estágios. Tem a fase do Pinguim, que é de duas vezes, é Prendiland. Você pega, compra a fase, aí vem um, dois, três. Pra você passar a terceira fase, aí vai... Abre a proposta pra você comprar quatro, cinco e seis. É de duas partes. A mais complicadinha que eu passei foi a cinco. Porque tem clone, mas é só vocês terem o boneco sem forte. Tem muito movimento pra poder andar, fugir e ficar só explodindo neles. Aí tem três cristais aqui na frente. Tem três cristais aqui. Um deles dá o... É o clone, aí vocês pegam e só tiram do canto e pronto, aí evitam os clones. Aí é só explodir os pinguim. Pra ganhar logo essa. Aí aqui vocês entram nessa, né? Que é pra poder pegar uma Kaiowá. É... Arcádia. Mas Arcádia só vai aparecer aqui quando vocês derrotarem ele a primeira vez. Quando vocês derrotarem o Prendiland. Aí vocês vão, repete a mesma fase e lá vai estar o Arcádia. Aí vocês só vão pra poder roubar o Arcádia. E pronto. Pra assim vocês conseguirem pegar o Arcádia Legend. Pra poder... É... Maximizar não. Pra poder chegar até o estágio 100 e pegar o trapézão redondo. Então... Eu peguei assim, né? Vocês... Sabem o seu jeito. Então... Seja o meu outro jeito mais rápido, melhor, né? É... É... Como se fosse no item Word. Tipo, o Land of Carnage. É... Agora o negócio que eu achei tão chato aqui foi pegar os Statista. Achei chatinho, complicado, vou mentir. Mas... Tá indo. Só precisei desses aqui. Eu vou mostrar como é que eu tô fazendo. Pra vocês verem. Onde eu vou? No momento eu só estou assim. No momento eu só estou assim. Esgadidos é... Ótimo jogo. Tô no level 7.013. Tá muito embaçado, mas... Estou sem celular. Troquei o meu celular para o Play 3. Pra poder jogar o desgadre 2. Fazer vídeos novos. Mas é... É assim mesmo. Uma batalha você vai e reencarna. Uma batalha você vai e reencarna. Ó. O Lahara. Tá no level 1. Agora já tá no level... 9999. Deixa eu mostrar a minha... A tanta de reencarnação que eu tenho. Aí... Eu queria falar uma coisa pra vocês. Isso aqui ó. Lahara. Reencarnação. Vocês devem... Quem joga... Começou a jogar desgadre. Quem... Tá indo pro D2 também. Se você botar em gênios vai ter 210 pontos de... De bônus pra você distribuir aqui né. Se vocês voltarem e for lá no modo Hasetsu. E ativar o modo Hasetsu e vim reencarnar. Acho que no meu já tá nos 9... Se não tiver 900 pontos pra distribuir tá em... 800 e pouco. Deixa eu ver se eu mostro bem rapidinho pra vocês. 2. Esse mortalzinho que é pra comprar. Dá pra comprar 2 pulos. Ativar o modo Hasetsu e volta lá. E reencarna. Mas isso só deixa eu fazer no finalzinho do jogo. No finalzinho da... Reencarnação quando tiver tudo no máximo. O modo Hasetsu aí. 897 ó. Dá pra mim... Maximizar uns 4. 3. 4. Ainda sobra 114. Aí vem aqui e volta qualquer um. Aí desativo o modo Hasetsu e vai de 12. Só que não precisa ficar ativando o modo Hasetsu direct. Assim vai demorar mais. Só vai... Normalmente que vai aumentando lá. Eu tava passando com 7 estrelas. Mas tô deixando assim mesmo. E é isso pessoal. Muito obrigado quem tá vendo os vídeos. Eu pretendo fazer mais vídeos mais legais ainda. Só que eu vou primeiro... Não desgradeço não. Vou fazer agora mais vídeos de... Depois eu vou... Eu vou primeiro fazer... O pauzinho. Tem tudo. Aí vou fazer um vídeo explicando... Cada coisa que eu fiz. Muito obrigado. Valeu. Tchau. Tchau.